Tudo bem, agora esse que é o efeito Me ensinou e eu te bati, então aprendi direito Essa casa é a camarada, eu sou o cuzão O que eu tenho de rima, esse cara tem de cordão Então tá bom, o bagulho é sério, essa é a minha ira E o que eu tenho de cordão, esse cara tem de mentira Fechou? Tá ligado que eu chego num sapatinho Quem dera cada kit comprado, matasse um devolvido